E uma mulher procurou a delegacia na tarde de ontem para registrar no boletim de ocorrência por estelionato. Mais um estelionato registrado aqui em Três Lagos. Aliás, a gente tá cansado de falar sobre estelionatos que estão acontecendo aqui em Três Lagos. Gente, vamos acordar, meu povo! Vamos acordar! Nesse caso específico, ela entrou em contato com a Polícia Militar, porque segundo ela, uma pessoa ligou pra ela. Vou até pegar meu celular aqui. A pessoa ligou não, mandou um WhatsApp pra ela e recebeu um WhatsApp. Mãe, que é seu filho, tudo bem? Ó, eu tô com o número de celular novo, viu mãe? Anota meu número de celular novo aí. Sabe o que que é, mãe? Eu tô precisando de um dinheirinho, tô passando os perrengues. A senhora não consegue fazer um pix pra mim, não? E aí a mulher, pensando se tratar do seu filho, foi lá e fez o pix. Sabe quanto que ela perdeu nessa brincadeira toda? Mil e oitocentos reais. Ela fez várias transferências por pix. O valor de mil e oitocentos reais, distribuídos aí em várias contas. Foi nessa hora que o seu verdadeiro filho entrou em contato com ela e aí sim ela descobriu que se tratava de um golpe. Aí já é tarde, né? Aí já é tarde. Por isso que a gente fala. Recebeu mensagem, principalmente pelo WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp é uma ferramenta muito boa. É uma ferramenta que facilita a conversa, facilita o diálogo. Você conversa com a pessoa do outro lado do mundo, você pode conversar. Mas nas mãos erradas, esse aparelhinho nas mãos erradas, causa um transtorno danado. Né? Então vou ficar ligado. Recebeu alguma mensagem? Né? Olha mãe, eu troquei o número do meu celular. Né? Faz um depósito pra mim de tal. Liga em vídeo. Peraí filho. Tô com saudade de você, filho. Deixa eu ligar pra você. Deixa eu fazer uma chamada em vídeo pra você. Né? Ó, mãe tá aqui. O pai tá aqui. Deixa eu te ver. Eu quero te ver. Não dá. Não dá pra gente ficar falando mais sobre isso. Nós estamos em pleno século XXI. Hoje a imprensa tá aí debatendo isso. E todos os dias, todos os dias nós estamos falando aqui no Pulseira. Olha gente, cuidado. Olha gente, né? Vamos tomar cuidado aí. Não é falando que quem cai em golpe é besta. Não é falando que quem cai em golpe é besta, não. Mas é passando os devidos cuidados que você tem que ter. Porque realmente você tem que tomar cuidado, gente. Se a imprensa não estivesse debatendo isso todos os dias aqui, se nós não estivéssemos falando todos os dias pra você tomar cuidado, olha os golpes isso, tem tantos golpes acontecendo, aí tudo bem. Falta informação, mas não falta informação. Ô minha Três da Goas, pelo amor de Deus, vamos ficar ligados. Vamos tomar cuidado. Complicada a situação, né? E agora eu vou falar tudo que dia. Vamos lá.